Liberdade pro meu cabeça, não, yeah Liberdade pro meu cabeça, antes que eu me esqueça Liberdade pro meu cabeça, antes que eu esqueça Liberdade pro meu cabeça, antes que eu esqueça Liberdade pro meu cabeça, tô bolando os planos antes que eu me esqueça Que a vida é uma beleza E só tamo nela pra fazer a diferença Quem não corre com nós, tchau, tchau e pensa Tamo forte, blindado com a nossa crença Hoje nós é a voz da quebrada inteira Tamo lotando de malatina a vira Nunca vão apagar a nossa estrela Nunca vão apagar a nossa estrela Muita fé em Deus pra fortalecer E nossa humildade é maior em pisa Sempre no silêncio, não foi progredindo E evoluindo, fui fazendo mil Olha o menino que vocês falavam Que não ia dar nada, olha só o que deu Se eles falam de mim E daí? Tô lutando mais do que devia Bem longe do Zé Povinho Tem atrasalado que quer nosso fim Mas esse é só o começo de muito que tá vindo por aí É o branco, é o preto, fazendo dinheiro Tamo deixando a família bem Hoje é rolê de Mercedes-Benz Preto vai contar Muita coragem